Eu acho que não. E aí, tudo bem? Ah, porra, fica aí. Bom, vou assistir. Ah, tá. Aí, botar, eu mudo aqui, né? Eu mudo aqui mesmo. Oi? Oi, oi. No vídeo eu acho que tem um. Tem um áudio. Acabei de lembrar. Hã? Não. Fala, galera. Tudo bem? Tudo bem? Porra, foda. Entrar no palco depois do Flávio, né? Já deixou a barra lá em cima. E aí? Vocês são quem, hein? Quem é estudante? Levanta a mão. Só pra conhecer vocês. Quem já é empreendedor? Levanta a mão. Quem tem CNPJ? Quem emite nota fiscal? Quem já demitiu alguém? Ah, a gente vai fazendo o funil, né? O funil de vendas aqui vai diminuindo. Putz. Vai estragar a graça. Mas vamos lá. Espera aí pra eu fazer o teste do áudio. Ela falou pra eu esperar cinco minutos, porque tem gente chegando, tá? Pra começar certinho na hora. Eu achei que eu tava atrasado. É que... Espera só mais cinco minutos aí, gente. A gente vai falar de team building. Não só pra desenvolvedores, mas pra várias outras áreas e profissões. Tchau, tchau, tchau. 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 aí. E aí, Brunão? Só gente massa. Campos parece o Natal da família, tá ligado? Você vê a sua tia, aquele primo antigo que você não viu. Parece isso. Campos pares. Vai vendo as pessoas e dando tchau. Sensacional estar aqui novamente. Acho que eu fui três anos consecutivo curador desse palco de empreendedorismo ali dentro, depois desse aqui. E a Campos sempre se renova e tenta entregar algo que pra mim é fodacho, que é no começo de ano, você já ter os upgrades de tudo que você precisa saber pro ano inteiro. Então, isso que é foda. Então, parabéns por vocês estarem aqui. Segundo, pra quem levantou a mão na hora que eu perguntei que tem ideia, que tá tentando montar pra aqueles que já tem uma empresa, o que eu vou trazer aqui não é bagagem pessoal, não vou estender em relação ao Guilherme, à gama, mas sim ao que a gente aprendeu ajudando clientes, ajudando mais de 300 startups a contratar e treinar colaboradores, que esse é o maior problema hoje. Qualquer um que vim falar que o problema é investimento, o problema é marketing, tá mentindo, porque ter pessoas boas minimiza todos os outros problemas. E o maior desafio do mundo é ter pessoas boas, começando inclusive com seus sócios. Como o Flávio falou, meu nome é Guilherme Junqueira, tenho 29 anos, sou empreendedor acho que desde os 21, talvez, 21, sei lá. Antes disso, fui treinido a Ambev, montei a primeira empresa, quebrei, foi bem legal, super recomendo pra vocês, vale bem mais que um MBA e é bem mais barato também que um MBA. Então pega essa grana, foca, né, toda a grana que você ia pagar pra um MBA, foca em quebrar uma empresa em 18 meses. Garanto pra vocês que vocês vão aprender muito mais do que num MBA e vai ser bem mais foda. Tomara que não tenha professores ou vendedores de MBA aqui, mas se tiver, foda-se. E aí, porra, teve vários motivos sobre por que essa empresa quebrou. E aí eu tive que voltar a ter carteira de trabalho, né, que eu achei que eu nunca mais ia precisar. Voltei pro mercado e fui trabalhar com software. Até então eu não conhecia uma espécie chamada programador. Tem algum programador aqui? Aí, ó, eles falam, eles dormem, né? Tem alguns que tem até namorada. Isso é muito legal. Ele não riu, ó. Tá sem namorada ainda. Ó, casado, velho! Porra, você é outlier. Noivo? Namorando? Tá, muito bom. Não ilude ela não, velho. Comita logo, entendeu? E aí eu conheci essa raça chamada desenvolvedor, que é muito massa. Fui trabalhar com ERP, nasci Gant, concorrei com a TOT, concorrei com vários outros players de ERP, aprendi pra caramba sobre software, do outro lado, da outra perspectiva. Fui empreender de novo numa empresa chamada Gera, que é uma empresa de desenvolvimento de aplicativos mobile. Lá foi uma escola gigantesca, porque quase 100% dos clientes são empreendedores, são startups, estão tirando a ideia do papel, e aí não tem a parte técnica, então a gente era o pulmão técnico, um CTO as a service, pra esse primeiro sprint, desenvolvemos vários cases de sucesso e aplicativos lá pra outros empreendedores. Depois mudei aqui pra São Paulo, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um estado com uma economia tipicamente 3G, não sei se vocês conhecem, mas é grãos, gado e governo. só isso que dá dinheiro lá. Então não tem muita tecnologia não, você tem que buscar em outros espaços e outros meios. E aí eu mudei pra São Paulo pra trabalhar numa Venture Builder, foi a primeira Venture Builder do Brasil, consolidada no Brasil, queria ser uma Rocket, que é aquela criadora da Fit, até esqueci as empresas da Rocket, mas tem um monte. Só que sem tanto dinheiro quanto a Rocket. a gente começou 16 startups, criou 16 startups lá dentro, só duas vingaram, uma delas é o Banco Neon, provavelmente vocês conheçam. Então nasceu ali e foi um puta de um laboratório de como criar negócios, lançar negócios, validar. Depois eu assumi a ABS, Associação Brasileira de Startups, que inclusive é a curadora aqui, e por 3, 4 anos fiquei à frente da ABS, tendo construído o Case, que é aquele maior evento para startups da América Latina, que hoje já está na terceira, quarta edição. Enfim, vários projetos lá, tendo subido a base para mais de 4 mil startups associadas. Até hoje, eu acho que já passou até de 5 mil. E dentro da ABS eu descobri que, porra, a maior parte dos caras que já estavam pós-seed, série A, que recebem investimentos estão crescendo. O maior problema dessa galera é contratação, são pessoas, e por isso eu decidi empreender, resolver empreender, justamente para ajudar a resolver esse problema, que é basicamente por isso que eu criei a Gama Academy. Para quem não entendeu o nome ainda, é Academy de Educação, então a gente ajuda empresas a recrutar bons talentos, só que a gente usa a educação para fazer isso. Daqui a pouco a gente conta um pouco mais. E pela Gama, eu tive a felicidade desse ano passado ter sido escolhido como um dos 30 jovens com menos de 30 anos mais inspiradores, sei lá como fala, mais influentes do Brasil. E a gente foi escolhido pela Singularity como uma das 10 startups mais promissoras do mundo na área de educação, que é aquela universidade criada pelo Google e pela NASA. Além de ter falado nesses eventos aí. Enfim, acabou a parte ego, que bonito, ficar se lambendo. Vamos para o conteúdo. Era só para dar oi para vocês. Se vocês tiverem problemas com qualquer uma dessas áreas que eu já me ferrei, bora falar. Eu queria falar agora sobre mudança com vocês. Tem um cara que eu sou muito fã, Charlinho. Conhece o Charlinho? Charlinho Dar? Gente boa ele. Ele inventou uma parada, uma frase aí, que até hoje é uma verdade muito foda. Não vai ser o mais forte, não vai ser o mais inteligente que vai sobreviver. Vai ser quem se adaptar melhor. Há 10 anos atrás, tinha uma empresa, capa da Fortune, aquela empresa, aquela maior revista de negócios e tal. Estava escrito assim, um bilhão de usuários. Quem segura a Nokia? 10 anos atrás. Provavelmente tem gente aqui que tem filho com 10 anos. 10 anos atrás é muito pouco tempo para as mudanças acontecerem. Você só consegue sustentar hoje em dia vantagem competitiva por 5 anos. Patente? Está menor ainda. Enfim, tudo está mudando e tudo está sendo mais rápido. E tudo isso tem um motivo. E o motivo que isso acontece é porque a gente mudou a lógica de trabalho e a gente mudou a lógica de empreender, de fazer negócio. Porque antes a gente tinha uma lógica industrial que era totalmente... Pensa um segmento de carros. Como que eu fabrico o carro? totalmente linear, departamentalizado ali, tudo segmentadinho, cada um não interfere no do outro. Eu tenho um processo super repetitivo, que inclusive, quando é repetitivo demais, é substituído por máquinas. E depois eu tenho a previsibilidade. Se eu tenho X funcionários, X recursos, eu fabrico tantos carros, eu faço regrinha de 3 e posso prever quanto eu posso produzir, quanto eu posso ganhar, quanto eu posso vender. Aí você traz uma lógica digital agora. Qual foi a maior mudança nos últimos 20 anos? Quem sabe? Quem chuta? O quê? Você sabe. Você sabe. Qual foi a maior mudança? Internet. Internet é meio, não é fim. O que a internet te traz? Informação. Mas informação, aqui ó, informação. O que ela é pra mim? Só uma informação. O que que acontece quando eu faço a digestão dessa informação? Ela vira conhecimento. Então, hoje em dia, como que era antes, na época do Bruno lá, já tem os seus quase 50 anos, ia comprar carro lá no Rio de Janeiro, meu irmão, e ele chegava, ia numa rua que tinha várias garagens, e ele ia lá com uns 30 contos que ele ia comprar um carro e pesquisava. E o vendedor tinha um poder gigante, porque ele falava, cara, o motor aqui é Y5, horse power, 4.8, mega 7. E o vendedor tinha um poder gigante naquela época, né? Porque ele tinha um conhecimento. Agora, antes de comprar o carro, o que que você faz? Joga na internet, lê um monte de comparativo, vê, vai, é, vê em vários sites de garagem, só vai na hora de realmente ver o carro, porque você tem conhecimento. Ficou muito mais foda fazer negócio agora. Então, tem que, agora, prestar atenção, porque nada mais é linear, é tudo, pode ser agora isso, depois pode ser isso, pode ser conectado ou não. É totalmente multidisciplinar, ou seja, quanto mais squads, né, eu acho que, mundo de tecnologia, quem conhece o Spotify, por exemplo, lá eles têm um negócio muito foda que chama squads, que é o literal esquadrão mesmo, como a gente vê na SWAT, no FBI, que os caras são multidisciplinar. eu sou front-end, você é back-end, você é designer, eu sou business e o cara aqui é produto. E eles todos trabalham juntos, não é aquele negócio totalmente separado. É uma geração totalmente conectada, quantas empresas vocês conhecem que são remotas, quantas empresas podem acontecer nesse momento na Holanda, o outro sócio estando em Chicago, porque você só precisa de um computador e internet boa. E é exponencialmente imprevisível. eu tenho um amigo designer que ele saiu de uma startup, ele era designer, ele saiu de uma startup que estava começando lá no Vale, porque ele desconfiou que essa startup estava beirando a ilegalidade. E ele tinha stock option, então foi a maior dor dele, ele tinha um pouquinho de ação da empresa. Dois anos depois, a empresa tinha um outro nome quando começou, dois anos depois, ele lamenta muito porque ele teria aproximadamente 2 milhões de dólares em ações hoje, porque essa empresa se chama Uber e ele saiu porque ela estava beirando a ilegalidade. Disrupção é isso, né? E é exponencialmente imprevisível. Você imaginaria que uma empresa que foi criada há menos de 5, 10 anos já vale 50 bilhões? Pega a Petrobras, pega a Eletrobras, vale mais do que essas empresas que têm muito mais ativos? Como isso consegue acontecer? Porque é exponencialmente imprevisível. Cara, palestrar na Campus Par é muito difícil, eu vou ficar fodido com essas filha da puta, ficar fazendo barulho. E a realidade do mercado, ela é um confronto. Olha que bizarro esse gráfico. Enquanto na faculdade, né? Pensa, onde eu formo talento? Se tudo aquilo que eu te falei de lógica industrial e digital muda o mercado, também muda a sua carreira. Se eu tenho hoje uma evasão no ensino superior de mais de 900 mil alunos deixam as faculdades que eles ingressam. Ou seja, 900 mil alunos que fizeram matrícula, estão fazendo faculdade, eles abandonam a faculdade. Esse número já causa 9 bilhões de reais de perdas para os cofres de Croton, de Ânima, de vários grupos educacionais aí que saem no prejuízo. E isso vai piorar pra caralho. 2020, esse número vai quase ser 5 milhões de pessoas a menos formadas em cursos que serão mega necessários. E aí você vê a demanda de trabalho, de empregos na área de tecnologia. Ano passado foi 150 mil vagas que não conseguiram ser fechadas. 2020, esse número vai representar 750 mil. Eu tô falando de um país que tem 13 milhões de desempregados, não sei se tá mais ou menos, mas é o último número. E eu tô falando que 750 mil postos de trabalho não serão preenchidos justamente porque não tem profissional qualificado no mercado de tecnologia. 85% desse curso que não está formando mais gente é de tecnologia, não necessariamente só programação, tá? Mas programação hoje é quase metade das vagas em tecnologia. Então, o apocalipse aqui do lado educacional está montado, mas isso tem um impacto fodido pra gente empreendedor. 89% do turnover, ou seja, das pessoas que vazam depois que você contratam, que dá um prejudo caramba, é causado por erro de contratação. Você contratou o menos pior, você entrevistou o que você tinha ali, você não tinha processo, você foi no feeling, ai, ele é cheiroso, vamos contratar. Ah não, ele fala bem. Métrica de ar, né? E quando você tem um custo desse que representa de 6 a 9 salários, você contratou um dev por 2 mil, 3 mil reais. 2, 3 meses depois, o dev deu errado e foi embora. Não é só o dinheiro que você pagou pra ele e você não teve. Você vai ter de 6 a 9 vezes esse salário de prejuízo, porque você tem que pensar no lag, no cust of delay, que é o quanto você tá perdendo dinheiro por não ter pessoas aqui nesse posto de trabalho entregando o seu produto mais rápido, pra você vender mais rápido e entregar. Então isso é um desafio fodido que as empresas começaram a reclamar bastante e a gente começou a se questionar de um negócio muito foda. Por que que processo seletivo hoje continua somente testando, testando, testando candidato, ao invés de também educar ele? Porque de um lado eu tenho educação, universidade aqui nesse grande blocão, que na teoria foi criada pra empregar. Do outro lado eu tenho algumas iniciativas mais disruptivas de bootcamps, de formação não regulada, curso livre. De outro lado eu tenho gente que só tá olhando pro emprego, job list, tech test, head hunter, nego que arruma emprego somente pra quem tá lá dentro de uma lista e finge que testa eles e ninguém faz um pouco dos dois e é ali que a gente viu que a gente podia ter muito aprendizado. Estar para a educação como o emprego também deve estar, então juntar os dois é o que a gente realmente acredita. E aí a gente começou a brincar de fazer isso e ano passado a gente deve ter empregado mais de 1200 formado uma galera empregada um monte de gente e aí dentro dos nossos processos seletivos a gente começou a perguntar uma coisa que era super relevante por que que você quer trabalhar dentro de uma startup? E a resposta foi muito massa, foi muito bizarra. E isso é uma reflexão pra vocês que um dia vão contratar ou querem ser contratados, né? Primeiro lugar, as pessoas estão buscando empresas que tenham um trocinho que virou moda, que parece bullshit, mas não é. Propósito. Eu falei pra vocês que eu fui treinido a Ambev e um dia eu acordei e falei assim, porra, da hora, né? Jorge Paulo Leman, Zaz, né? Vender cerveja, Zaz, que legal. Mas eu tava vendo uma propaganda, uma propaganda não, uma reportagem sobre acidente de trânsito e eu me peguei assim, cara, quantas propagandas preventivas você já viu, uma marca de carro se juntar com uma marca de bebida alcoólica e fazer uma campanha preventiva porque elas são responsáveis por matar um monte de gente. Porque o álcool é a bala, o carro é o revólver. Né? Então, se tem um monte de gente que morre, que mata gente todo ano alcoolizado porque bebeu, eu sou parte disso. Porque eu tô vendendo cerveja, mas eu não sou demagogo de falar odeio cerveja, não, olha o tamanho da minha barriga. Eu não conquistei isso aqui bebendo leite. Mas uma coisa é o que eu quero pra mim, a minha consciência e eu não dirijo bêbado. Outra coisa é eu entregar um valor que eu acho que não tá fazendo bem para o próximo. Por mais que tenha mil outros, nosso negócio não é ketchup, não é bebida, nosso negócio é gente. Então tá, entrega lá no final do mês para os acionistas só pessoas, vai, toma aqui três estagiários em vez de um milhão de reais. Ninguém vai querer, né? Então o propósito é isso, cara, qual que é o propósito do Guia Bolso? Qual que é o propósito da Creditas? Então tem um monte de empresa que conseguiu traçar um propósito, uma meta muito foda e ela consegue pessoas extremamente alinhadas com esse propósito porque o propósito ela vê um meio de chegar ao meu propósito de vida. A empresa tá me fazendo uma catapulta, me jogando pra um lado que eu também quero ir. E tem uma dicotobia aqui legal porque tem muita gente jovem que participa do nosso processo, eu acho que a idade média deve ser de 23 a 25 anos e tal. E eles falam assim, não, quero mudar o mundo, quero mudar o mundo e porra, não começa nem arrumando o quarto, tá ligado? Arruma a cama, olha o pai ali cutucando a filha, é, não arruma a cama, mas eu quero mudar o mundo, é assim, então tem que ter também a gente como recruter, tem que ter um olhar também pra entender que essa nova geração ela é muito ansiosa. Ontem saiu um relatório de qual é o tempo médio que as pessoas ficam nas 10 maiores empresas de tecnologia do mundo, eu tô falando da primeira lugar que é o Google, sabe qual é o tempo médio que os funcionários ficam no Google? Qual? Dois anos, dois anos é o tempo médio que fica na empresa mais querida do mundo, então o que eu tô falando não é novidade pra ninguém, ô Luiz, tira foto aí, esqueci de tirar foto, acabei de lembrar, tem que prestar conta lá, tem que gerar lead aqui. Segundo lugar, segundo lugar, autonomia, todo mundo que quer ser dono do seu próprio nariz, chefe, me fala o que você quer, mas o como, deixa comigo, não vem fazer microgerenciamento, ninguém ficar olhando atrás do meu computador se eu tô trabalhando ou tô no meu Facebook, pô, se eu tô alinhado com o que a gente tem que fazer, eu tô alinhado com as entregas, eu não preciso ser cobrado por horário, eu não preciso ser cobrado por esse tipo de microgerenciamento. E terceiro e último que eu vou falar, terceiro que eu vou falar, flexibilidade. Você vai no evento da RD, Resultados Digitais, E aí, do povo, número 6, que eu vou tahu como o vim o tànfei de não, até o menos, se eu quiser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto